E aí pessoal, tudo bom com vocês? Thiago Minha Moura falando aqui. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre qualidade de movimentação. Então pra quem assistiu o vídeo sobre rotina de treino, sobre como pegar a coreografia mais rápido, eu citei bem pouco naqueles vídeos sobre qualidade de movimentação. E aí resolvi fazer esse vídeo pra abordar somente esse tema nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Pra mim, quando eu penso em qualidade de movimentação, eu penso ao mesmo tempo em controle corporal e consciência corporal. Que nada mais é do que você ter consciência do que você está fazendo, você ter controle do que você está fazendo e ter consciência tanto mentalmente como fisicamente. Como assim mentalmente? Você entender teoricamente o que você está fazendo. Então entender sobre a cultura, sobre o contexto que aquilo está envolvido, sobre a dança que você estuda. E fisicamente é você ter consciência, saber qual músculo você está usando pra conseguir chegar naquela intenção. Qual técnica você está usando pra fazer aquela movimentação. Quais fundamentos você precisou aprender pra conseguir chegar naquela outra movimentação. Então são várias coisas que pra mim, unidas, juntas, conectadas, fazem a sua qualidade de movimentação crescer. E pra mim, a resposta pra conseguir aprimorar a qualidade de movimentação não é nada de diferente do que eu já falei nos outros vídeos. Que é prática, repetição, treinar, fazer aula, estudar, tanto teoria como prática. Mas nesse caso, mais especificamente, estudar fundamentos, bases, técnicas mais específicos. Então não focar tanto em coreografia, mas focar nos fundamentos, na repetição de fundamentos, de bases, de técnicas, de tudo que está ali na base. Que é a essência pra você conseguir ter uma melhor consciência corporal. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a técnica wave. Essa aqui, ó. Se eu ficar repetindo ela por minutos, horas, dias, meses, anos, eu vou ter consciência com o tempo de quais músculos eu estou mexendo. De quais músculos eu preciso mexer. De como eu preciso controlar a minha mão, minha respiração, meus dedos. Entende? Porque eu estou repetindo várias vezes. Somente esse movimento. E numa coreografia, quando ela tem, por exemplo, um minuto, e às vezes somente em um segundo da coreografia tem wave, você não vai treinar wave. Você está pensando numa coreografia, que é o resultado já pronto. E nela, contei um wave. E você não vai praticar somente a técnica wave. Você vai estar praticando a coreografia. E você vai adquirir uma memória e também uma consciência melhor sobre aquela coreografia. Que isso não é ruim. Isso é muito bom. Mas falando em qualidade de orientação, pra mim, na minha visão, o foco tem que ser total nas bases, nos fundamentos. E aí, um outro exemplo. Se você treina especificamente a técnica wave, você vai ficar bom no wave, certo? E aí depois você treina os fundamentos do hip hop. Os bouncers. Depois, passos sociais. Depois você treina um pouco de house pra treinar footwork. Depois, Chicago footwork. Depois, locking pra pegar um pouco de funk. Depois, contemporâneo. Depois, jazz. Depois, popping. Mano, aí você vai estudando vários fundamentos que, com o tempo, todos eles vão estar muito fortemente conscientes no seu corpo. E aí, quando você for executar uma coreografia, você vai ter os fundamentos muito bem preparados já. E aí, a coreografia, que é uma movimentação com uma mistura desses fundamentos, vai ficar com uma melhor qualidade, porque os fundamentos estão muito bem preparados no seu corpo. Tanto na sua consciência mental, como corporal. Faz sentido? Então, pra mim, na minha visão, lembrando que não é uma verdade absoluta, mas é o que eu penso, resumidamente, é você focar em treinar bases e fundamentos técnicas de qualquer estilo. Quanto mais fundamentos de mais estilo você souber, melhor pra sua dança. Ah, então você tá falando que não precisa mais treinar coreografia, que treinar coreografia é errado. Não. Não tô falando pra descartar treinar coreografia. Até porque eu, ainda mais agora na quarentena, quando eu pego uma coreografia, eu fico repetindo ela várias vezes, repetindo e me gravando. Porque cada vez que eu gravo, eu tento melhorar uma coisa na próxima gravação. Até chegar num momento que eu já estou muito cansado e consegui executar da maneira que eu queria aquela coreografia naquele dia. Então, treinar coreografia também vai ajudar você ter uma consciência corporal, um controle corporal. Mas, dentro daquela coreografia. Entende por quê? Mas, pra mim, pra conseguir um nível alto, tanto dentro de uma coreografia, dentro de um improviso, dentro da sua própria criação coreográfica, pra mim, é o fundamento. Entende? Porque na coreografia você fica muito preso àquelas movimentações que são de outras pessoas. E não é ruim, não estou falando o que é pra descartar, mas que você fica um pouco limitado. Ainda mais se a coreografia não for focada em treino. Se for coreografia comercial, for uma coreografia de aula, coreografia de show. Então, pra mim, é isso. Sem nenhuma fórmula, sem nenhum segredo. É praticar, treinar e estudar fundamentos, bases e técnicas. Sim, do nível básico. E, aos poucos, você vai evoluindo isso. Quanto mais fundamentos você tiver, souber, quanto mais técnica você aprender de diferenciar dos estilos, melhor vai ser pra você, pra sua dança, pra sua identidade como dançarino ou dançarina. Que é uma coisa que muitos querem alcançar. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo vocês. E é isso. Bora treinar, praticar, porque só assim pra gente conseguir evoluir. E é isso.